Para combater a queda leve ou intensa dos fios, estimule o crescimento e traz saúde para o bolo cabeludo. 0800-003-3020, 0800-003-3020, cabelo feliz, KPMX. El相信 é no Almostitted means 100 mil mains inumente, 100 mil mains inumente, Cươngere o esporte Strategic氣, o mais fio deu igual comenta e tu medita para mentir, 287s, 0800-003-30, por exemplo, o m sensual é Motiv setup e não��라고, é difficult. Ligue 0800-605-0166 0800-605-0166 Santa de Ville, entrega 100% do Brasil Estamos apresentando Experiência de Negros Vale Regional do Horizonte Ligue 0800-605-0166 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 O que é que eu faço assim para fazer meus pneus? Meus discernimentos, eu acho assim, eu pego um papel, eu sou meio, cada um do seu jeito eu pego uma folha branca, que geralmente eu faço, você vai apontar, sentimento de culpa, e você vai perguntar, qual, o que você sente, o que você sente, onde você se sente culpado, na sua relação com o teu marido, concretamente, você vai colocar, e tenha coragem de colocar para você mesmo, depois de você colocar os pontos, você vai rezar e perguntar, Senhor, realmente existe? Você vai fazer um discernimento, você vai rezando e dizendo, não, isso aqui não é verdade, isso aqui não é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é, isso aqui não é, Porque se não, você puxa para você, você diz, pelo jeito que você tem o hábito disso, de se achar culpada Filha, você não foi menos mulher, por ele ter procurado um homem, eu só quero te dizer isso, assim, de cara, você não foi menos mulher, e isso não é um problema seu, Se ele procurou um homem, se ele traiu, é por insegurança, a insegurança está nele, isso é muito importante você entender, claro que você pode ter feito coisas erradas, mas esse problema em si, é algo mal resolvido com ele, e ele vai ter que resolver com ele, e se ele ficar, como você disse, Se ele morou com um homem, pode ser que ele volte a morar com uma mulher, mas enquanto ele não resolver, só vai fazer as pessoas sofrerem, e ele sofrer, então esse é o primeiro ponto, então não fique se achando a culpada de tudo, segundo, você precisa perdoá-lo, e você diz que tenta, isso é o princípio cristão, por mais que isso lhe doa, como trabalhar isso com os filhos? Os filhos, os filhos, eles não tem idade para saber muito porquê, e não será você agora dizer para eles, que o pai saiu, que ficou com óbvio, eles não tem câncer. E ele contou para o Marcelo, tá, e como que o Marcelo, você ouviu, falou? O dia que eu fui conversar com ele, ele falou, falei, e o pai, como é que está? Ele falou, o pai está bem? Falei, é namorado. Mãe, o papai não tem namorado, ele tem namorado. Eu falei, sério filho? E eu fiquei sem saber o que falar. E?